Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Eu acabei de chegar da rua, hoje é domingo, eu fui em dois lugares fazer compra, tá? Eu fui em um atacadista que eu não conhecia ainda e que me indicaram, falaram que lá os preços eram bons, mas eu não achei muito não, gente, eu fui lá pra conhecer mesmo, aproveitei que era domingo e fui pra conhecer. Não sei se é porque hoje é domingo, mas, assim, paguei bem só no preço de bebida, o refrigerante que eu trouxe e o leite estava com o preço bom, mas outras coisas não estavam não. Então eu fui no meu velho amigo de sempre, atacadão, mas fui lá no Ticarapicuíba, tá? Eu fiz essas duas compras aqui, uma nota deu R$ 185,01 e a outra deu R$ 615,80, tá? Eu vou virar a câmera pra vocês e vou mostrar. Gente, não repara minha cara não, que eu tô morrendo dor de cabeça, tá muito calor e eu fiquei muito tempo dentro do carro, tá? Eu vou virar a câmera e mostro pra vocês, tá bom? Essa caixa de ovos, ela vem 12 bandejas com 30, tá? Depois eu vou, se der, gente, eu vou marcar o preço aqui embaixo, tá? Porque se eu ficar falando o preço, eu me embanando toda. É uma caixa de ovos com 30 ovos, tá? Foi comprada hoje. Aqui, ó, tem uma caixa desse Nissin aqui de galinha. Aqui embaixo tem o Nissin, o lamen da Maratá, que é de carne, esse aqui é da Adria de galinha. Aqui tem feijão, mas esse feijão, gente, é compra da minha mãe, que tá aqui junto. Eu faço a nota dela separada, tá? É coisa dela, por isso que só tem um. Ela pediu feijão e eu trouxe. São cinco fraldas G, cinco extra G e cinco... Aí, cinco dessa M aqui, ó, tá? São seis extrato desse. Seis tempero desse. Aqui tem uma caixa dessa de suco de morango. Uma de maracujá, que tá toda estourada. Vamos ver aqui o que mais tem. Aqui tem esse macarrão aqui. Esse aqui, mas esse aqui é da minha mãe também, que tá junto, tá? Aqui tem calabresa, tem café, tem quatro litros de óleo. Gente, o óleo aumentou demais, tá? Tem quatro. Aqui tem um suco desse de laranja. Um desse aqui de uva. Um desse aqui de limão. E aqui tem três caixas de leite, que foi onde eu comprei lá no Brasileirão, no que eu falei que eu fui hoje. Que eu não achei o preço muito legal, mas o leite tava com o preço bom. Peguei três caixas. Aqui tem um shampoo infantil, tá? Esse aqui é do Luiz Fernando, ó. Um shampoo, tá? Dos Minions. Aqui tem um fardo desse refrigerante aqui de limão. Pequenininho. Tem um pacote de sabão, uma água que eu tomei. Uma maciante grande, que é da minha mãe. Um sabão em pó grande. E um arroz, que aquele ali é tudo da minha mãe. A gente tá com o lado separado, mas como eu comprei, eu tô mostrando pra vocês. Aqui tem, ó, um fardo desse de coca com oito. Aqui tem um, dois fardos de guaraná, né? Dole e guaraná. Aqui tem uma caixa de água sanitária da Conde, de um litro. Aqui tem um fardo de refrigerante de cola. Aqui tem mais sucos. Que sucos nesse calor de refrigerante que mais vende? Um de maracujá. Laranja. E abacaxi. Só faltou o de uva que lá não tinha hoje. Aqui tem o refrigerante de uva. É um desses pequenininhos de guaraná e outro de cola aqui embaixo. Aqui tem um de laranja de dois litros. Dois fardinhos dessa cachaça aqui, ó, que eu vendo muito bem, tá? Aqui tem mais fraldas. E ali tem mais um fardinho de coquinha. As coisas de hoje é essa. Foi pouquinhas compras, viu gente? Deu bem carinho. Aqui tem um desodorante, mas esse desodorante é meu também. Gente, essas coisas que são minhas, igual eu comprei esse e o shampoo do Luiz Fernando. Foi com nota separada pra eu saber que é meu. E as coisas da minha mãe também, tá? O vídeo de hoje foi bem curtinho, tá? Só pra vocês verem aí. Hoje eu investi mais assim, em bebidas, tá? Porque foi o que mais tava precisando na loja, tá? Como eu disse pra vocês, o movimento tava bem fraco até semana passada por causa do tempo que tava chuvoso. Quando chove, gente, aqui, não sei se é em qualquer lugar. Comentem aqui embaixo no lugar de vocês também é assim. Aqui, quando tá frio ou quando tá chovendo, não vende nada, né mãe? Né mãe? A mãe tá aqui comendo. Não vende nada. Minha mãe sabe porque a gente... Dá tchau, mãe. A minha mãe sabe porque ela vende aqui também. Ela fica aqui atendendo, né? Então ela já fala. A Adriana tá fraca. Então ela já sabe mais ou menos o fluxo. Quando tá frio e quando tá chovendo, gente do céu, que o movimento, ó. Cai bastante. Só que graças a Deus começou a fazer calor e o pessoal tá procurando bebida. Inclusive eu vou fechar o vídeo pra poder guardar esse refrigerante num freezer que tá bem vazio. E o que eu tava falando pra vocês. Coisas que eu compro pessoal, a gente faz nota separada, tá? Pra gente saber o que a gente tá gastando com a gente, o que a gente tá gastando com a loja. Eu aconselho vocês também. Tem muita gente me perguntando da onde eu sou e aonde eu moro. Bom, pra vocês que não me conhecem, eu sou do Mato Grosso do Sul, tá? Sou lá de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Mas eu moro em Osasco. É o município de São Paulo. Um dos maiores municípios, se eu não me engano, de São Paulo, tá bom? Um beijo de luz no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.